Lera-nantimur, atentem, FFDT lhe anexam instituição nebe e a responsabilidade da autoridade marítima. Também responde para o governo Lirussi, Secretariado de Agricultura no Pescas, nebe ato só sarro a rirua, lere russo o governo. A ato laber duplica meio só sarro, ou de ralo controle da pesca ilegal. Lera-nantimur explica, bem rirato só sarro, o governo tem que criar o lua condição anexa infraestrutura, recurso no selotan, molok só sarro. Também é uma experiência que ataca o governo soçou na rouba e instituição FFDT lhe, mas bero ser nela utiliza tambala e manutenção. O governo Lirussi duplica meios. Significa que se forças navais precisam rouba, o governo soçou na rouba ou na lição sem louco. Mas o governo tem que atacar agora, se dá algo, se dá algo, se dá algo, se dá algo, se promulga, que aprova, mas autoridade marítima. Autoridade marítima não é responsabilidade, é militar, não é okos, de Lívia, é o Estado General, não é okos, comando, não é, comando. Então, autoridade marítima, a ordem militar, não é integrada. Pesca, não é, autoridade marítima, não é, nem é, nem é, nem é, nem é, nem é. Então, autoridade marítima, autoralidade marítima, né, sistema autoralidade marítima, nem serviço maxeita. E a nevane, o estatuto nevane define, define, por exemplo, segurança marítima, pescas ilegais, controle, e tem a fronteira marítima, nem é. Não é, ministro, ministro, secretário, secretário de pesca, depende do orçamento, mas não é, o link do label do Pílico, tem que arredir e arredir. Além do primeiro-ministro, Taur Matangrua orienta o secretário de Estado Pesca, Elidio de Arruzo, ato prevê o orçamento geral do Estado e atina em Rua, Rua Nurecimida, Odissosa, Rua e Rua, no Nebelo, controla pesca ilegal e inclui reforço serviço unidade de polícia marítima. No Falintel, Força de Defesa Timor-Leste, Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.